Oh, 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 oh Oh, oh-oh-oh-oh Muito mais além Muito mais além Muito mais além Oh, 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 oh Estou a ouvir-te Mas não quero Trás os problemas Que eu já não espero Tenho mil motivos Pro caminho prosseguir Ignorando as vozes Que não quero mais ouvir Não és ninguém Sim, tu não passas do zumbido E é se te ouvisse Mas não ouço! O tempo era perdido Todos os que sempre amei Na vida estão aqui És uma voz estranha E não te vou ouvir a ti Já tive aventuras Sei que é sedutor É demasiado que eu arrisco Se contigo for Muito mais além Muito mais além Muito mais além O que é que queres? Porque é que me vens acordar? Quero só distrair-me Para me fazer errar Ou talvez tu não sejas Muito diferente de mim O meu destino Não devia ser assim Cada dia é mais difícil O poder fica maior Parte de mim só vai descansar Se eu for Muito mais além 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 Estás com os seus queitos E sem ti Me mostrar-me Onde é que vais? Diz-me que eu vou também Onde é que vais? Diz-me que eu vou também Amém